Boa noite, Sr. Presidente, aos demais que acompanham a mesa, novos colegas vereadores. Desde já, cumprimento os nossos internautas, aqueles que se encontram nos acompanhando pela Rádio Cacique. Sejam todos bem-vindos. Em nome da doutora Rebeca, eu quero cumprimentar todos aqui presentes. Que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar aqueles que se encontram nos acompanhando pela Rádio Cacique também. Sejam bem-vindos à nossa sessão camarária. Sr. Presidente, eu gostaria, nesta noite, de agradecer pela moção, ou seja, pelo ofício de pesar que será encaminhado aos familiares da dona Consuelo, uma senhora conhecida por todos nós, que teve uma vida dedicada, uma mulher que teve um carinho imenso no atendimento público, que deixa para todos nós muita saudade e muita falta. uma mulher que iria completar 66 anos de idade. Sua aposentadoria saía no mês de maio, mas Deus achou melhor o tomar para si. Que Deus possa dar o conforto à sua família, ao senhor Nódio, quanto à Milena, também a Melissa, que estão transtornada neste momento, pela perda da esposa, pela perda da mãe, mas que Deus possa dar o conforto a esta família, a esta família que passa por esse momento ruim, com a partida aí da nossa querida amiga dona Consuelo. mulher que esteve dedicada no setor da saúde, acredito que o maior tempo dela de trabalho foi na Secretaria de Saúde, ultimamente estava no setor de transporte, e tinha um cuidado todo especial e carinho para atender a todos quantos que o precisava. Então, eu quero agradecer ao presidente pelo envio deste ofício de pesares a esta família. E aproveitando, senhor presidente, a oportunidade, eu quero ressaltar a respeito do comentário que fiz da dívida da prefeitura, que é a Unimed, o senhor prefeito me deu resposta que está a um acordo com o doutor Beretta, em que fará o pagamento no dia 23 deste mês. Então, espero que este acordo feito com o doutor Beretta, que é o presidente da Unimed, possa realmente ser cumprido, porque sabemos da importância que há do uso da UTI da Unimed. Temos pessoas que realmente precisam, e é um projeto importante em que o prefeito fez, inclusive em conversa com o doutor Aníbal, ele disse que devido ao compromisso em que a Unimed tem com débito com o Capivari, é que mantém este contrato para não ser desfeito, por não estar devido à falta de pagamentos, que poderia ter rompimento de contrato, mas a Unimed mantém, para que haja, dando essa oportunidade à prefeitura, para que possa fazer esse repasse. Entendo muito bem o trabalho em que o secretário Ivan, também Vitão, estão trabalhando na Secretaria de Saúde, mas gostaria de pedir ao senhor prefeito que colocasse a prioridade nesse atendimento, para que a população, como um projeto que deu certo, para que possa ir até o fim, até termos outra, a UTI reaberta na Santa Casa, ou outro lugar, e que venha assim, dar a facilidade então para a população. Temos pessoas aí que estão precisando de transferência, sabemos que é uma coisa muito delicada, isso está em toda a região, essa dificuldade, inclusive hoje, pessoas nos procuraram, porque estão dependendo da central de vaga, e a gente sabe dessa dificuldade que tem, e espero disso ser totalmente resolvido. Outro símbolo, presidente, gostaria de ressaltar, vários vereadores aqui já comentaram, nessa casa, no ano passado, eu acredito que seria bom de nós retornarmos às discussões, a este ano, é a respeito das correspondências pelo correio de nossa cidade, principalmente a Vila de Capri, no qual essa semana foi procurada pelos moradores, naquele importante bairro, um bairro que foi muito bem localizado, muito bem feito, é um bairro que está organizado, temos as ruas que já foram denominadas, apesar que ainda estão usando o número de sequência de um até o número de ruas daquele bairro, mas essa Câmara já votou o projeto dando denominação daquelas ruas. Eu não sei qual o impasse em que está entre o correio e aquele bairro, o correio prefeitura, para que os moradores estejam beneficiados com a correspondência. Temos uma senhora que nos procurou, que ela está sendo obrigada a dar o endereço de parente para que possa receber as suas correspondências. Então, gostaria, ou seja, vou estar, quem sabe, na semana, com um dos responsáveis do correio e ver o que realmente está faltando para que eles possam fazer a entrega dessas cartas, dessas correspondências, aos moradores ali do bairro Vila de Capri. E acredito que também o Santa Teresa d'Ávila não foi resolvido também a este problema. A gente sabe muito bem da demanda, em que há a falta de servidor dos correios, mas espero que o governo federal, o órgão competente que rege aos correios, possa tomar as devidas providências, porque já é uma discussão que já vai indo há tempos, que já foram notificados, que já foram solicitados, e muitos vereadores que já conversaram com a própria direção do correio, e até hoje nenhuma providência foram tomadas. E a população, ela precisa de ter esse atendimento. Então, eu gostaria de solicitar, então, que há o correio, que possa tomar essa devida providência e dar esse atendimento à população desses bairros que não estão sendo assistidos pelas correspondências emitidas pelo próprio correio. Inclusive, até as nossas entregas, não sei se somente na minha casa, mas acredito que todos nós estamos recebendo nossas correspondências super atrasadas. São após os vencimentos que as famílias estão recebendo. Então, acredito que até a própria presidência, não sei se houvesse essa possibilidade, até mesmo o convite formal ou informal à direção do correio, para que pudéssemos discutir esses assuntos, ver aquilo que pode, o que a Câmara pode ajudar para beneficiar. Porque a população, por completo, a gente percebe que está tendo esse problema. A não ser que a gente entra pelo site e termina resolvendo alguma coisa diretamente pelo sistema eletrônico. Uma parte, Nelson. Eu acho importante, eu acho que a Câmara de Rafardi fez, eu acho que nós devemos reunir os vereadores também e fazer um papel assinado de todos os vereadores para que a gente possa encabeçar essa luta também na questão dos correios. Que, realmente, eles estão atrasando muito, Nelson, os boletos, e tem muita gente sendo prejudicada nesse sentido. Eu acho que é muito importante. E eu vou fazer uma carta para que a gente possa estar cobrando dos correios uma moção de apelo para que os correios venham a corrigir essa... Na verdade, esse erro que está acontecendo na demora das entregas. A gente sabe que isso daí é questão do Brasil, não é, Nelson? Os correios estão realmente sofrendo, principalmente a questão do que a gente hoje tem e-mail, temos vários outros tipos de comunicação. A gente vê que está enfraquecida a instituição do correio, mas é um serviço que é prestado, não é, Nelson? Eu acho que tem que ser devidamente prestado. Só dizer ao vereador, esqueci de marcar no relógio, mas estou marcando aqui no celular, não é, Nelson? Muito obrigado pela parte. Obrigado, presidente. Concordo plenamente com vossa senhoria. Então, gostaria que vossa senhora fizesse isso, então, para que a gente possa fazer essas cobranças formais a esse sistema e que a população realmente possa ser assistida. Não esqueci de fazer meus cumprimentos ao Zenilto, que também presta um serviço presente à Secretaria de Saúde. Seja bem-vindo à nossa sessão camarária. É o que eu tinha a dizer essa noite, presidente. Muito obrigado. Obrigado.